Rapaziada, vamos fazer um teste aqui com a nova Prime, não vou precisar ativar invulnerabilidade com esse Warframe, basta deixar todo mundo friozinho e bem do slow, pra aproveitar. Ah, Isaac, mas você matou com arma, você não matou com Warframe, tá bom. Vamos lá. Corpo sem armadura, então. Corpo. 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 a sua habilidade vai facilitar pra permitir que você precise de menos partícula pra chegar nesse 90%, beleza? Galera, a segunda habilidade da nova, quando você castar ela, você vai invocar essa partícula de antimatéria que vai ficar voando devagar na direção da sua mira, tá? E você pode atirar nessa partícula pra fazer com que ela acumule dano. Você pode efetuar alguns disparos nela aí. Quando ela estiver totalmente carregada dessa forma, ela já absorveu o máximo de dano que ela pode, tá? E quando ela entrar em contato com alguma superfície, ela vai explodir. Você pode também estar recastando ela pra acelerar a movimentação dela e fazer ela explodir mais rápido, tá? E essa partícula, ela te dá aí dano explosivo nos inimigos com efeito de status garantido, tá? Então qualquer dano que você atirar nessas partículas, ela vai absorver e transformar nesse dano explosivo, tá? O efeito em cadeia dela, ou seja, conforme você acerta vários inimigos de uma vez só, os status de explosivo vão fazer isso acontecer. Os inimigos vão acabar tomando uma quantidade bem grande de dano. E principalmente se não forem inimigos com muita armadura, você pode nocaçar elas com certa facilidade, beleza? Pessoal, a terceira habilidade da nova, ela vai fazer um portal, um buraco de minhoca, que você vai poder usar pra se locomover. Se um Warframe passar, você ou um aliado passar pra exportar, você vai ser teleportado pra outra ponta dele, podendo se mover aí grandes distâncias instantaneamente, tá? Esse portal, você vai invocar ele, ele vai ter quatro cargas pra ser utilizado, então quando você usar as quatro cargas ele vai desaparecer, e você pode invocar até quatro portais de uma vez. Se você invocar mais do que quatro, o último portal invocado vai desaparecer, ó. Então a gente tem quatro aqui, se a gente invocar mais um, o último a ser invocado vai sumir. Essa habilidade é muito boa pra fazer Warframe se locomover nem mais depressa, também é boa pra trovar alguns amiguinhos, mas não conta pra ninguém que eu te contei isso. E também é muito boa pra missões como o drone de resgate de settles que você precisa ficar escoltando, você pode fazer drones e esse tipo de coisa chegarem no objetivo mais rápido usando esse portal. Também tem algumas mecânicas que estavam aparecendo aí na comunidade, quando a nova recebeu as atualizações, porém como eu não tenho certeza se isso vai se manter no jogo, vamos ficar só com o básico mesmo e qualquer hora eu falo disso se isso se manter mais pra frente, tá? Mas não é nada absurdo também não, que vai, quer dizer, não é nada absurdo que vai afetar a gameplay da sua nova no seu natural, digamos assim. Por último, mas não mais importante, pessoal, a habilidade quatro. Quando você invocar a habilidade quatro da nova, você vai fazer com que uma grande onda de antimatéria seja devagada aí pelos inimigos e eles vão ficar sobre o efeito da habilidade. Se você só encostar na tecla e der uma teclada rápida, você vai invocar a habilidade com um efeito de lentidão nos inimigos. Então todos os inimigos que estiverem afetados pela sua quatro vão ficar lentos. E se você segurar a habilidade, os inimigos vão ficar acelerados. Então você pode ou acelerar ou deixar os inimigos lentos, de acordo com o jeito que você invoca a sua habilidade quatro, tá? Fora isso, a habilidade quatro também vai deixar os inimigos com essa aura, que vai variar com a cor da sua energia e eles vão ficar muito mais vulneráveis a dano. Você ganha uma grande vulnerabilidade a dano nos inimigos que estão atacando com a habilidade quatro da nova e ao serem abatidos, eles também vão propiciar aí uma pequena explosão que vai dar dano explosivo e tem uma pequena chance de um efeito de status de explosão afetar os inimigos em volta, tá? O que é bem interessante pra você fazer efeitos em cadeia. Então, recapitulando, pessoal, a habilidade quatro dela vai estar expandindo uma grande onda de antimatéria que vai escalar com a duração de habilidade, o seu alcance total, não necessariamente com alcance, mas sim com duração e se você só teclar a habilidade, você vai acessar o efeito de lentidão e se você segurar a habilidade, você vai acessar o efeito de aceleração, tá bom? Galera, sobre a passiva nova, os inimigos eliminados vão ter 15% de chance de fornecer orbs de vida se eles estiverem lentos e 15% de chance de fornecer orbs de energia se eles estiverem rápidos. Então, usando a habilidade quatro da nova, se você eliminar os inimigos que estiverem lentos, você tem chance adicional de ganhar orbs de vida e se você matar inimigos que estiverem rápidos, você vai ter chance adicional de fornecer orbs de energia pra você ir pro seu esquadrão, tá bom? Esse efeito da passiva não funciona só com a quatro da nova, mas também funciona com efeitos de status como o glacial, que vai deixar os inimigos lentos, outras habilidades que fornecem lentidão ou outras habilidades que fornecem aceleração dos inimigos, tá? Então é uma passiva que afeta o jogo como um todo, por mais que ela seja muito fácil de ser ativada com a quatro da nova, tá bom? Pessoal, falando sobre a build que eu montei aqui pra nova, tá? Uma coisa bem importante que eu gostaria de mencionar é que vocês não devem se manter presos na build que eu montei aqui, vocês devem procurar montar a build de acordo com a realidade e o estilo de gameplay de vocês, de acordo com os conceitos que a gente vai passar aqui no vídeo, tá? Então evita copiar, monta a build com os mods que você tiver ou quiser fazer, porque você pode querer modificar alguma coisa, porque existem várias formas aí, vários conceitos que podem ser agregados ou retirados do que eu usei aqui pra montar a minha, tá bom? Uma coisa bem importante sobre a nova, pessoal, duração é o atributo que melhor escala o personagem. A duração vai afetar a quantidade de partículas que você tem na sua 1, vai afetar também a distância com que a sua 4 se dissipa, né? Vai... se amplia. Então, o raio da sua 4 não vai ser afetado por alcance, mas sim pela duração que você colocar na sua personagem. Visto isso, a gente colocou 207% de duração, usando modos Constitution, Organ Message e Primed Continuity. A gente tem aqui 207% de duração, que já é bem confortável de se jogar. Agora, outros modos como Narrow-Minded ou mesmo o Rancor de Nira, também podem ser utilizados pra colocar mais duração ainda no personagem, tá? Inclusive, se você não quiser usar, como eu estou usando aqui, esses dois mods umbrais, você pode retirar eles pra colocar um pouco mais de duração. Fazendo assim, por exemplo, e você vai ter uma opção de build mais barata com um pouquinho mais de duração. E por que eu não estou usando o Narrow-Minded, pessoal? O Narrow-Minded, ele é um mod muito bom, que fornece muita duração, mas ele tira alcance de habilidade. E quando você tira o alcance de habilidade na nova, ela fica muito boa no sentido de ter uma quantidade muito grande de duração. Então, você vai ter uma 4 que vai se ampliar aí por quase 100 metros. E você vai ter uma quantidade bem grande de partículas da sua habilidade 1. E o alcance reduzido vai permitir que essas partículas não se dissipem com tanta facilidade. entretanto, alcance negativo na nova, pessoal, eu particularmente não gosto muito dessa build Fu-Tank da nova, que era comumente chamada desse jeito, porque a 2 dela vai ficar com alcance reduzido, então ela vai pegar numa área bem menor e não vai dar pra usar ela com tanta facilidade mais. E a sua 3 também vai ficar com alcance muito reduzido e não vai permitir que você use ela pra fazer parkours mais elaborados e se mover pelo mapa, tá bom? Então, o alcance negativo vai matar essas duas habilidades aqui. Se você for usar com Hellmiff ou alguma outra coisa, você pode optar por essa opção com Neural Minded usando aí uma build Full Duração com alcance negativo, fazendo uma nova bem tanque. Mas, no caso aqui, a gente vai estar fazendo uma nova com duração moderada, 207%, tá? E eu uso esses dois mods umbrais, 7 umbral incompleto, por quê? Porque a gente precisa de um pouco de força na nova, pelo menos 55% de força é o ideal, pra fazer a 4, principalmente, chegar aos 75% de lentidão na aceleração. O base da habilidade tá em 50%, então você precisa de um pouco de força pra escalar o efeito máximo, que é 75%, tá? Então, esses dois mods umbrais vão me fornecer isso e também vão me fornecer um pouco de vida. Por que eu não uso o 7 umbral completo? Porque ela escala pouca armadura, a nova não tem muita armadura. Então, eu não achei tão interessante, não gosto muito de colocar muita armadura nela. Então, só esses dois mods já vão ser o suficiente. Eu coloco também a Adaptation, que vai fornecer aí resistência ao efeito, aos danos, né? Que os inimigos vão dando conforme eles vão atingindo a gente. Que, somado à resistência da habilidade Estrela Nula, vai fazer a nova ficar bem tanque contra inimigos casuais. Não vai ser qualquer tiro de gracata que vai derrubar a gente. Puxa o path casual, isso é uma maravilha. Obviamente, inimigos exarmos, e quanto mais o level da partida for crescendo, a gente vai morrer sim. Essa build não vai fazer a nova ficar imortal. Mas, ela fica muito resistente pro modo de jogo casual e pro estilo path inicial, tá bom? E, pessoal, outra coisa. Não se assustem pela quantidade de formas que tem na minha nova. Essa quantidade de formas não quer dizer que você precisa gastar mais de 9 formas pra fazer a nova funcionar bem. Com o passar dos anos, a nova foi sendo modificada e outras ideias eu fui tendo. E modificando ela, colocando, tirando formas e fazendo coisas diferentes. Por isso, tem 9 formas aqui. Mas você consegue buildar uma nova muito bem utilizável com menos formas. Então, não se preocupa muito com isso, tá bom? A gente também tá usando na build primate flow, pra reserva energética. Junto com a energização arcana, que vai me dar um sustento energético bem bacana, tá? A passiva na nova já vai ser muito boa pra você manter a sua energia cheia. Não recomendo usar brim de rage, pois se eu for me ou algo assim, mesmo com uma passiva que dê aí um pouco de energia. Porque pra você dar energia, você vai ter que acelerar os inimigos. Isso pode ser difícil de jogar, tá? E se você não quiser usar uma energização porque você não acha que tem necessidade. Seja por você estar sendo afetado por nourish, ou ter alguma outra coisa pra fornecer a sua energia. Outros arcanos que vão muito bem na nova, pode ser uma ampliação em chuva pra degregar um pouco de força. Ou quem sabe até mesmo uma eficiência em chuva, que vai te dar um pouco de duração. E permitir aí que você tenha mais cargas, dá um mais espaço pra sua 4 se ampliar, tá? Outros arcanos como arcanos pra bufar dano de alguma arma específica também podem ser bem-vindos, tá? Mas nesse caso eu tô usando energização e aqui embaixo eu tô usando graciosidade. Pra me regenerar minha vida sem me preocupar muito, fazendo com que os inimigos menores não consigam me dar quase nada de dano, tá bom? De aura eu tô usando shield charge pela capacidade de mod. Eu tô precisando usar essa aura por causa da capacidade de mod, porque eu não coloquei formando no arframe. Ainda não planejei colocar formando no arframe, pelo menos. Mas, pessoal, eu tava pensando em fazer uma build com 7 mecha pra nova, que eu vou avaliar se pode ser possível. Se ficar bom, depois a gente vai ter vídeo no canal sobre isso, tá? Mas você pode usar outras auras também, como growing power, corrosive projection, aí vai depender do que você quiser, tá? Prime story footage também é opcional. Eu gosto muito dessa aura pra jogar com arma de dano radial e esse tipo de coisa. Acho bem confortável. Mas se você não quiser usar, não tem problema, tá bom? Pode colocar mais alcance, mais força, mais alguma coisa aqui no espacialidade sem muita dificuldade. Até mesmo o modo de ampliação da 3D, ó, pra quem gostar. E eu tô usando esse modo de ampliação aqui, que é o Fissão Molecular, porque ele permite que a gente restaure cargas da habilidade 1, eliminando inimigos que estão afetados pela habilidade 4, tendo, assim, um sustento da habilidade 1 sem a gente precisar se preocupar em recastar ela. Eu acho muito confortável jogar com esse mod, mas ele é totalmente opcional. Se você lembrar de ficar recastando a habilidade 1, ele pode ser até mesmo inútil na tua build, então vai de opção aí pra você querer usar ou não. Existem builds também, pessoal, da nova, que você vai querer colocar um pouco de alcance, porque o alcance, pessoal, vai aumentar o raio da sua partícula de antimatéria, o raio de explosão dela. E isso pode ser muito útil pra quem quer fazer uma nova, pra nocar salas, pra nocar salas de level médio-baixo, pra nocar salas de superficial aí. Então, colocar um pouco de alcance não é loucura, tá? Na nova. Então, você pode optar por isso também. Dito tudo isso que eu falei, pessoal, essa é a build que eu acabei montando, e agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay no Shoe Path, mostrando ela funcionando em game, beleza? Bom, pessoal, eu tô aqui, e hoje eu vou mostrar a gameplay dela pra vocês, tá bom? De começo eu vou ativar a habilidade dela. A habilidade 1 dela, pra gente tentar os inimigos, e vou dar uma acelerada nesse pessoal. Vou colocar um pratinho de 1G aqui. E uma coisa tão legal de jogar com a nova, pessoal, é fazer uma gameplay assim, ó. O pessoal fica numa sala, e fica explodindo as ordens que vão chegando perto de você. E aí? 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 Graças ao modo de ampliação, a gente não precisa ficar recastando a habilidade de 1 toda hora. Então, vocês podem ver que, conforme eu vou ler o meu nome de inimigos, a gente se mantém ali com 24 cargas. Então, a gente tanca muito os inimigos com a nova, sem muita dificuldade, tá? Se você não tivesse com o modo de ampliação, você só ia precisar ficar recastando a habilidade 1, que nem eu acabei de mostrar, tá bom? Pessoal, a móvel é muito versátil, ela é muito boa para fazer várias missões, inclusive uma utilidade muito boa dela é, por exemplo, em missões de defesa móvel, missões de escavação, que você não quer que os inimigos tenham aí muita velocidade, você quer marcar os inimigos, você pode usar o novo slow dela para fazer esse tipo de coisa, tá? Outra utilidade muito boa dela é em missões de farm, que você quer acelerar a quantidade dos inimigos aí, você quer acelerar os olhos para elas chegarem mais rápido em você, para você farmar mais rápido, a nova, usando a habilidade de speed para esse tipo de esquadrão aí de farm é muito útil, ainda mais com essa passiva nova que ela vai estar fornecendo energia para esse padrão aqui. Teno, prepare for life support. Como vocês podem ver, a nova também é muito tank, até esse nível casual do Steel Path inicial. E para o modo de jogo normal, a nova é uma frame muito tank, principalmente se você usar esse combo de colocar um adaptation com um pouquinho de vida, nossa, muito difícil de morrer. Claro, se nós vamos vendo irritar a gente, a gente vai acabar morrendo, normal. É pouco assunto que vai tentar esse tipo de coisa, mas tem uma resistência considerável para o modo de fazer o outro. Dá uma olhada, vale a pena. Bom pessoal, esse foi o vídeo da Warframe nova, Warframe atualizada aí, de A a Z dela, depois das mudanças que a dele trouxe, eu achei que o Warframe ficou muito mais versátil, prático de se jogar, gostaria de saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, tá? E muito obrigado por assistir esse vídeo, se ele foi útil para vocês de alguma forma, não esquece aí de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para ajudar a gente a crescer. Valeu, falou, e até a próxima. Me fui. . 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 Legenda Adriana Zanotto